Bem-vindos, viajeiros! Vem comigo a um paraíso escondido no litoral do nordeste brasileiro. Hoje vamos explorar a desvibrante Praia de Pipa, onde o mar se encontra com a natureza em sua forma mais abajada e bela. Preparem-se para se encantar com as águas cristalinas, as faleças imponentes e uma atmosfera vibrante que é única em cada detalhe. Junte-se a nós nesta jornada enquanto descobrimos o que torna a Pipa um destino tão especial. De mergulho em águas azuis e caminhadas pelas trilhas pintorescas, há algo aqui para todos os gostos. Não perca a chance de experimentar o paraíso pessoalmente. Mas antes de seguir com este vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum detalhe a vida dessa incrível aventura. Pronto para descobrir Pipa? Vem comigo! Não se esqueça de deixar aqui o seu like, comentário e compartilhe também este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos explorar juntos! Circular entre as praias de Pipa é moleza, na maré baixa tudo pode ser feito a pé, mas é claro que também há avanços que circulam pelo vilarejo, levando turistas e moradores a diversos pontos de Pipa. Você poderá percorrer o topo das falesias e ver os mais belos cenários do litoral sul do Potiguar. Tem dunas para fazer sandboard, rios que encontram o mar e mirantes com vistas de tirar o fôlego. Apenas a 100 km do aeroporto de Natal combina praias lindas e muito boas para tomar aquele banho com aquele calor. Veja como tirar o máximo proveito de sua estadia aqui nesta cidade. Com este vídeo eu vou trazer todos os pontos mais importantes de Pipa. Vem comigo, vamos que eu vou mostrar pra vocês tudo o que interessa ver aqui em Pipa. Vem, vamos lá! E depois de curtir o dia com o contato com a natureza, no centrinho do vilarejo, mais especificamente nos arredondados da Avenida Baía dos Gofios, que todos se encontram. Aqui encontramos a feirinha e artistas que vão lojas e roupas de artesanato, bares animados e restaurantes mais intimistas. Não importa onde você for, tudo o seu charme neste famoso vilarejo praiano pertence ao município de Quimbal, a 80 km de Natal. E vamos com as praias mais incríveis. São a principal motivo que leva anualmente milhares de viajantes até Pipa. São quatro os balneários mais famosos próximos, cada um deles com características diferentes. A primeira delas é a Praia do Centro, exatamente a que está em frente ao vilarejo. E também a mais movimentada e com melhor estrutura de bares e restaurantes. E saindo de Pipa, viemos para a Praia do Chapadão, uma importante infraestrutura natural de cova e filha, situada a 10 km do centro da cidade. O acesso até aqui é muito fácil, seja de carro ou até mesmo a pé. Passando pela Praia do Amor, é só seguir as placas, pessoal. O que a torna este passeio um dos mais populares em Pipa são as vistas de tirar o fôlego. Essas que vocês aí estão vendo no alto do mirante. Podemos ir ao Chapadão em qualquer tipo de veículo, mas é preciso estacionar um pouco antes de terminar o trajeto com uma caminhada curta, já que tem muito carro e não podemos chegar até o topo dessa falésia, pessoal. É muito alto mesmo, como vocês estão vendo aí. Eu vou mostrar aqui para vocês como é o Chapadão. E na sequência, viemos visitar a mais bela das praias, que é a Praia do Amor, um dos desenhos das pedras das piscininhas naturais. E é de formato de coração. O Amor e a folgada se confundem e do Chapadão elas são as mesmas. São continuadas, uma com surf, a galera jovem, outra com famílias e crianças. Venham desfrutar destas maravilhas aqui do Nordeste Brasileiro. Muito lindo mesmo. E assim chegamos no finalzinho dessa jornada pela desilumbrante Praia de Pipa. Espero que tenham se apaixonado por esse lugar tanto quanto nós. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdo sobre viagens e aventuras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo como este. Clica no botão de inscrição e ativa aí as notificações para receber atualizações sempre que postamos novos vídeos. Deixe o seu like se você gostou deste vídeo e conta para nós nos comentários qual parte da Praia de Pipa vocês mais gostaram. Compartilhe aí este vídeo com seus amigos e familiares para inspirar mais pessoas e explorar esse paraíso aqui no Nordeste Brasileiro. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima aventura. E lembre-se sempre, a vida é uma praia, então vamos aproveitar junto. Até a próxima vez!